Olá, meus amigos. O que é, na verdade, inovação? Muitas pessoas confundem descoberta, invenção e inovação. Vamos tentar aqui esclarecer esse ponto. Em primeiro lugar, o que é uma descoberta? Lembre-se, é um fato físico, um fato científico. Por exemplo, uma nova espécie de besouro é descoberta. Um novo planeta é descoberto. Então, observem que, antes de tudo, quando nós falamos de uma descoberta, nós estamos falando a respeito de um fato científico. O importante, nesse caso, é que ele tenha um reconhecimento social pela comunidade científica. Já quando nós falamos a respeito de invenção, nós estamos falando de um construto físico e intelectual. Parte, normalmente, da ideia de um protótipo, como é o exemplo uma bicicleta, como é o exemplo o avião. Então, uma invenção, nós temos aqui como base, antes de tudo, um protótipo. E, finalmente, o que é uma inovação? É um conceito social e econômico. Normalmente, quando nós falamos a respeito de inovação, é algo ligado ao mercado. Ou seja, trata-se de comercializar algo novo. Algo novo que pode ser vendido. Algo que pode gerar negócio. Um exemplo disso é a cápsula utilizada para você fazer café expresso na sua casa. É algo que é vendido. Desta maneira, inovação é a criação de uma nova oferta e economicamente viável. Gostou do vídeo? Então, inscreva-se agora no meu canal e acompanhe em primeira mão as novas aulas. Conte comigo!